É isso mesmo, a Polícia Civil, por intermédio da equipe de investigação de homicídios aqui da Vigésima Dei Paul, em diligências contínuas e ininterruptas, desde o duplo homicídio e tentativa de homicídio registrados na madrugada da última segunda-feira, dia 18, já noticiado aqui por nossa equipe de reportagem, logrou êxito na captura em flagrante de mais dois suspeitos, os assassinatos de Victor Willi Gomes Souza e o Álvaro Souza de Oliveira. E tentativa de homicídio contra Anderson José da Silva. Os dois indivíduos foram identificados como sendo Nilson Souza Matos e Luan Silva da Costa, presos no bairro da Paz, aqui mesmo em Parauapebas. Assim, são três suspeitos presos pela divisão de homicídio. Vale ressaltar que ainda na data de ontem, dia 18, em menos de 24 horas, os investigadores prenderam e apresentaram aqui na Vigésima Dei Paul, Maelson Carlos dos Santos. Além dos suspeitos, os veículos usados nos crimes foram apreendidos e estão aqui no pátio da delegacia. Estamos no caso. Qualquer outras informações, voltaremos. De Parauapebas, Luiz Fernando, para os estúdios. É com vocês. De Parauapebas, Luiz Fernando, para os estúdios.